O de amarelo já tinha batido no outro, aí alguém chegou e deu um soco no de amarelo. É porque o de amarelo bateu no senhor, então deve ter sido o filho do senhor que chegou agora. Meu Deus do céu, não, olha, os amigos da Maísa chegaram. Olha o cachorrinho, o cachorrinho tem que enganar. Não, olha só, quem tem é aquele senhor ali, de preto, acabou de chegar ali com uma listrinha cinza, ele foi pra rua agora. Aquele senhor é dono daquele carro branco ali. A mulher tá passando mal ali, gente. Aí, o outro de amarelo lá que tá atrás do poste é o dono do carro preto que bateu, mas deve ter estacionado em outro lugar. Aí agora ele deve ter chamado o filho, alguma coisa dele, dizendo que apanhou na rua e vieram a família dele toda aí pra ajudar. Gente, cadê a merda do guarda de trânsito? Cadê eles que já conhecem? Não, eu já chamei várias vezes, eu chamei PM e chamei guarda do trânsito. Eu vou ligar de novo.